Porque ela vai trazer informações ao vivo aqui pra gente, Jéssica. Bom dia pra você, Tadióculos, uma excelente segundona pra você. Quais são suas informações? Oi, Diego, bom dia. Pois é, eu trago aqui um boletinho relatório do final de semana do Instituto Médico Legal. Mais de 20 corpos foram registrados neste final de semana. E tivemos também muita violência. Violência que já começou na sexta-feira, com três pessoas que foram assassinadas. Duas delas em Itabaiana. Um jovem de 19 anos que morreu na parte da tarde, foi assassinado. Vítima de uma morte violenta por arma de fogo. E um outro rapaz jovem também, de 24 anos, que foi assassinado à noite. O terceiro caso da sexta-feira foi na Avenida Desembargador Mainar. O rapaz foi socorrido, mas não resistiu. Um rapaz de 50 anos. A violência continuou no sábado e também no domingo. Um outro rapaz foi assassinado também lá no município de Itabaiana. Neste domingo, no início da manhã. Ou seja, Itabaiana teve aí uma violência alta neste final de semana. E ontem, um caso também que aconteceu, foi um vigilante que estava numa festa, garantindo segurança, na verdade, garantindo a segurança de uma festa. Quando chegou uma pessoa, Diego, tentando entrar na festa, dizendo que ia procurar uma pessoa, uma outra pessoa, uma terceira pessoa para assassinar, matar. E aí, o que foi que aconteceu? Esse segurança, ele tentou impedir essa situação e veio a óbito, porque ele passou a ser a vítima. Ele foi a vítima de uma facada. O rapaz é o Magidiel Santos Almeida, de 24 anos. Isso aconteceu durante a noite deste domingo. O ML chegou à estância por volta da meia-noite e meia e recolheu o corpo. Agora tivemos também muitos acidentes e também um afogamento. O afogamento que vitimou uma criança de 5 anos de idade. Esse afogamento aconteceu em Nossa Senhora da Glória. A criança é o Lucas Rafael Oliveira de Jesus. Outras crianças também morreram e foram levados os corpos para o Instituto Médico Legal. Um deles, de 12 anos, vítima de um acidente de trânsito. Ele foi atropelado lá no povoado Itaperinha, em Lagarto. Essa criança de 12 anos é o Cleiton dos Santos Nascimento. E uma outra criança, desta vez de 6 anos de idade, o José Carlos Neves de Jesus, também acabou vindo a óbito. A morte ainda precisa ser esclarecida. Mas isso aconteceu lá em Simão Dias. A criança foi levada para a unidade de pronto atendimento, 24 horas, e não resistiu. Diego, é com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações ao vivo. Daqui a pouquinho, Jéssica Cruz volta com outras notícias aqui no BG Manhã. Deixar aqui quantas crianças, infelizmente, faleceram esse final de semana. Os sentimentos aqui para a família que precisa de um momento de paz, um momento agora de despedida, que é realmente perder parente. É algo terrível. Minha gente, eu vou...